Fala rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo, hoje é aqui final do campeonato paraibano, motocross 2022 A gente tá aqui na cidade de Caixara, na Paraíba, deu 450km pra gente, viagem bem cansativa Já andamos a 230km ontem, conseguimos dar o roll shot e ganhar, hoje eu vou mandar a categoria 230 a 250 Tô com grande chance de título, só basta completar 50% da prova pra ser campeão e levar o título lá pra minha terrinha E vamos mandar também a MX Intermediária, tá acabando de largar, a primeira bateria do dia, olha lá Nacional Intermediária E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.